Música Meu nome é Zeraini Magda Silva, eu sou brasileira, sou de Liderão Preta, São Paulo, Brasil. Minha formação é educação física, pedagogia, mudou minha vida para a Colômbia, eu quero viver em este país, escolhi a Colômbia para viver minha vida e assim aprender um pouco mais sobre as coisas desse país que me fascina tanto. Ser mulher para mim é não ter medo, é viver em paz, com direitos, não fazer violência, é fazer o que eu quero, porque eu quero, não eu quero, amar quem eu quero, porque vivemos no mundo masculino. Tudo é feito sempre para os homens, então temos que romper com este patriarcado para que todas as mulheres tenham uma vida livre, livre para fazer o que querem, com dignidade. Não queremos igualdade, queremos dignidade, queremos respeito aos nossos direitos. Como latino-americanos, como vivemos na América Latina, há muito forte um componente deste patriarcado. Esta é uma temática muito recente. A população feminina é a mais grande do mundo, somos a maioria, e vivemos em vulnerabilidade, até agora. E na América Latina há uma questão de submissão das mulheres para seus esposos, e não precisamos de um homem para que podamos sobreviver, que paguem nossas contas. Não, temos esposos em universidades, em escolas. Nós temos que crer que podemos fazer. Sim, se pode. E podemos caminhar. É difícil, sim, é um caminho muito duro. Sim, é muito duro. Mas não é possível. Sim, é um caminho muito. Sim, é muito Ribeiro. ût不行. Esperemos. Sim, é tão difícil. Sejam para aomasão paint grande e muito опutalmente... E precisamos de uma green hope Humanas. Veja aqui vamos fazer o andar Empreno da疫areté, das Gentleman das Leben Agora. Agora provavelmente é ter de ser manejo e da identidade. E aí, tambémД Mudra T αoca. odi um moito. Obrigado.